Senhores vereadores, público que nos assiste, público presente, presidente, toda a imprensa, agradecer a presença do sempre vereador Molina, homem do bem, companheiro, seja bem-vindo, meu querido. Bom, o que me traz nessa casa hoje? Eu procurei levantar essa palavra aqui, depois eu descobri, viu, Bruno? É a notícia que o Jornal da Cidade, no caso, o Diário da Região, publicou sofisma em xeque. Eu falei, mas que palavra é essa aí? Aí eu procurei um dicionário legalzinho, que como falo para vocês, a gente é leigo algumas palavras, mas é lado a lado com o povo, interagindo. É uma desculpa. Me corrija aí os mais intelectuais, o Odélio, por exemplo, que é um advogado. Sofisma é uma desculpa, mais ou menos parecido com isso, não é, Odélio? Essa é a desculpa que a procuradoria, que às vezes nem chega no prefeito. Eles resolvem burlar a lei, falar que dá despesa aos cofres públicos e calma com a nossa lei. Dizem que vereador não pode lançar projeto de lei, Rocine, para não dar, gerar despesa ao município. Agora eu pergunto para vocês, senhores, qual despesa que vai gerar que não seja necessário desse projeto de lei, nobre Carina Vereadora, para pôr câmaras em todos os espaços públicos de Rio Preto? Tem um delegado, tem o coronel Jean Charles, tem advogado aqui. Todo quanto é espaço público, escolas, pista de caminhada, praça pública, quadra de futebol, sempre está acontecendo um belozinho ou outro. E nunca é esclarecido, nunca a polícia não chega, nunca dá um fragante, muito raro se tem um fragante. Aí, o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça coloca em cheque um argumento utilizado pela Prefeitura de Rio Preto. Em nove a cada ações movidas contra as leis aprovadas pela Câmara de Vereadores, não pode criar despesas ao Executivo. A Prefeitura sustenta na ação que a norma é interferência, interferência e que terá impacto no orçamento. Mas, segundo a Procuradoria-Geral da Justiça, o argumento da Prefeitura é puro, pura desculpa. Entendeu? Aí, esse vereador foi lido um projeto hoje aí, esse vereador também, que vai causar despesas também. Nobre vereador do PSOL, João Paulo Rilo, foi lido um projeto de lei, a presença de um monitor que contribuirá em cada ônibus escolar municipal. Vai gerar despesas, coronel. Vai gerar despesas. Eu duvido que um vereador de vocês que trabalha, trabalham, não tenha algumas reclamações que o motorista não dá conta de ficar olhando as crianças brigando ou vira e mexe quando desce... Pode falar, meu grande amigo. Parabenizar a Vossa Excelência. Esse projeto é só para as peru escolar do município ou particular também. Já me ligaram também. Avan e Zeta, né? É só os ônibus escolares do município de São José do Rio Preto. Que é muito lotado de criança e... Lotado. As crianças vão brigando, brincando, fazendo bagunça, tira a distração do motorista. Eu tenho M reclamações. Volta às aulas, né? Excesso de criança. É tipo um inspetor ali, né? Como? Ó, branco. Os ônibus estaduais, todos, Karina, todos têm o seu monitor dentro do ônibus. Agora, vai gerar despesa? Vai gerar despesa. Ó os projetos de lei que esse vereador faz para gerar despesa. Colocar a Câmara em todo o espaço público, né? Que a polícia vai ter, com certeza, menos trabalho, ao qual, né? Teve a aval aqui, que vocês estão vendo. Todos aqui veem o diário, não veem a hora de ver o diário da região, principalmente sábado e domingo, para ver notícia ruim, mas parece uma notícia boa. É. E aqui o projeto de lei dos ônibus. Então, gente, você me dá mais um minuto, silêncio? Não, 30 segundos. Então, era isso que esse vereador tinha para falar para vocês. Fora os projetos de lei que nós temos, que não dá prejuízo ao cofúrbico, mas está em andamento. 13,560, sobre o providenciamento de combate da dengue, onde as pessoas têm os móveis abandonados, o vereador, agora, com autorização para a guarda municipal, eles entram dentro do local, fazem toda a limpeza e mandam a multa. Olha só, coronel, esse projeto não é grátis, ao contrário de dar prejuízo ao cofúrbico. Está dando lucro, porque a despesa vai para onde? Para o bolso, que é lógico, que é normal, e é o certo, para o dono do imóvel, ok? Outro projeto, dispõe sobre a entrada de alimentos, esse é o do cinema, que já está, não tem nada a ver com o município, e sobre a isenção de pagamento de taxa utilizada pelo velório. Essa dá um pouco de despesa para o município, para isso, uma baixa renda, uma baixa renda. 30 segundos. Uma baixa renda, Anderson Brown, que ganha um salário mínimo, ou que é o salário governo federal, não tem condição de pagar uma taxa de velório, né? Então, é isso que eu tinha para falar por hoje. Uma boa sessão. Uma boa sessão.